Família Gracie Barra, aqui é o Márcio Feitosa, sou faixa preta, quinto grau do Mestre Carlos Gracie Jr. Muitas pessoas perguntam qual é o segredo da Gracie Barra? Como foi possível o Mestre Carlos Gracie Jr. construir essa organização? Hoje já somos mais de 800 escolas no mundo inteiro. Estamos aí na batalha de nos tornarmos mais de mil escolas fortes antes de 31 de dezembro de 2020. E sempre que me perguntam, a minha mente vai na direção do seguinte. O grande segredo é como o Mestre Carlos Gracie Jr. construiu os relacionamentos dentro da Gracie Barra, com os donos de escolas, com os professores, com os instrutores, com os atletas, com os alunos. E da maneira que eu faço a leitura, o Mestre sempre procurou dar o exemplo. Ele construiu os relacionamentos trabalhando nele. Então, ele, hoje, aos 62 anos de idade, se você for a Florianópolis, aonde ele reside, você vai ver que ele está sempre de kimono, está sempre treinando, está sempre se exercitando, sempre dando um exemplo de saúde, de bons hábitos. Ele vai estar sempre ali tentando ajudar as pessoas que estão próximas a ele. E com o passar dos anos, isso foi construindo relacionamentos, isso foi construindo confiança, isso foi construindo lealdade. Então, não foi um trabalho de curto prazo, o Mestre fez um trabalho de longuíssimo prazo, mas ele se sacrificou, ele trabalhou em si mesmo para poder dar o exemplo. E com esse exemplo, ele conseguiu construir relacionamentos de confiança, de lealdade, uma organização de pessoas que estão ali querendo se ajudar, querendo honrar o que ele fez por nós, querendo honrar o fato dele ter aberto o caminho, as oportunidades que ele criou, e o desdobramento disso é essa organização forte que hoje é a maior escola de jiu-jitsu do mundo e que, embora nós estejamos muito maiores em tamanho, nós estamos mais unidos e mais sólidos do que há 10, 15 ou 20 anos atrás. E, de novo, essa solidez toda é o resultado dos relacionamentos das pessoas envolvidas que aconteceram porque o Mestre plantou essa semente, trabalhando nele próprio e dando o exemplo pra todos os donos de escolas, pra todos os instrutores, pra todos os atletas, todos os alunos que compõem a comunidade da Grace Barra. Eu comecei a treinar jiu-jitsu na Grace Barra aos 12 anos de idade e, desde muito novo, eu já era um assistente ali nas aulas de crianças, então eu já ocupava uma posição de liderança e, conforme eu fui ficando mais velho e fui recebendo a confiança de assumir algumas das aulas de adultos, eu fui ocupando novamente posições de liderança e foi chegando ao ponto onde eu tive as minhas escolas e fui assumindo maiores responsabilidades. Erro grande que eu cometi foi no quartel-general de Irvine quando eu já estava por nove anos à frente da escola. Eu me mudei para os Estados Unidos em 2005 justamente para estabelecer o primeiro quartel-general da Grace Barra fora do Brasil, com um grupo de pessoas. Eu já estava ali há nove anos, a escola era muito bem sucedida, nós já tínhamos centenas de alunos ali e eu trabalhava em tempo integral na Grace Barra da América do Norte, que é a franquia nos Estados Unidos que oferece suporte para as escolas daquele país e no quartel-general de Irvine. E eu queria ir além, eu queria ajudar mais, eu sentia que eu podia contribuir mais com a Grace Barra e coincidiu de que em 2014 a Grace Barra no Brasil estava crescendo num ritmo muito acelerado e uma coisa muito bacana estava acontecendo. algumas escolas no Brasil tinham atingido um nível premium, estavam deixando nada a desejar para as escolas dos Estados Unidos. Então isso representava uma oportunidade muito grande de levar um time mais experiente para trabalhar no departamento de suporte, para se aproximar para os donos de escola, para fortalecer mais o ensino e o time no Brasil. E eu estava com muita vontade de fazer parte desse projeto. Então o meu plano era delegar quase que totalmente o que eu fazia no quartel-general de Irvine para um time de pessoas e manter as minhas responsabilidades com a franquia e me aproximar mais do time no Brasil. Então eu montei um plano que no papel o plano estava fazendo todo sentido, na teoria era um plano muito bom, mas que na prática não deu certo. E não deu certo porque eu não consegui colocar aquele time para trabalhar em conjunto para criar uma sinergia. Então, resumindo aqui a história, a escola começou a decair e começou a decair muito rápido. E eu já estava de volta no Brasil quando passaram-se aí menos de dois anos a escola estava com menos de 50 alunos. Chegou a esse ponto. Chegou ao ponto de que a escola estava em rota de fechar. E aí eu me lembro que eu tive uma conversa com o Piu Piu, o professor Marco Joca, e eu falei para o Piu, me faz um favor, você fica em contato com a equipe lá do Red Quarter e informa que quando eles desistirem, quando eles disserem que não tem mais jeito aquela escola, eu estou pronto para receber as chaves que eu vou reassumir. e eu tomei essa decisão de não interferir até ter dado todas as chances para aquele time recuperar a escola. Então, eles não conseguiram. Chegou esse dia já que a escola com menos de 50 alunos e eles não queriam ter que lidar ali com as responsabilidades de contrato de aluguel, carteira de alunos. e é uma escola muito grande com muitas responsabilidades, eles entregaram a chave. Então, o Piu Piu pegou a chave e me avisou por telefone. Falou, olha, estou com a chave aqui. Falei, então, beleza, agora eu vou voltar. Eu voltei para os Estados Unidos e na minha cabeça eu tinha esse pensamento que para eu conseguir reverter aquela situação, eu tinha que voltar no básico, porque eu sempre penso em termos de jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu, quando você está ali batendo de frente com um adversário, que você está tendo dificuldades, o que você tem que fazer? Você tem que revisitar o básico da tua técnica. É o básico bem feito que vai te dar os elementos para você adaptar o teu jogo e conseguir vencer aquele cara. Então, qual é o básico de uma escola de jiu-jitsu? Claro que é você ter o entendimento da visão do mestre, da filosofia, da Gracie Barra, dos métodos de ensino da Gracie Barra, mas você tem que conhecer as pessoas que fazem parte da sua escola, você tem que estar contribuindo ali positivamente para a vida delas, você tem que desenvolver os relacionamentos dentro da sua escola. Então, eu tomei a decisão quando eu voltei para os Estados Unidos de morar por três meses dentro do Red Quarter. Então, foi o que eu fiz. Eu voltei para os Estados Unidos e eu construí um quarto dentro do Red Quarter, não tinha televisão, não tinha nada. Era uma cama, meu computador, uma geladeira e um chuveiro. e ali eu fiquei por 90 dias. E o que eu consegui? Eu voltei a saber o nome de todo mundo, conhecer cada um dos alunos, cada um dos instrutores que ajudavam nas aulas, saber exatamente como era cada pessoa que passava pelas portas da escola e depois de 90 dias, a escola já estava muito mais forte e já estava num rumo de crescimento, já estava num rumo positivo. e durante toda essa turbulência, uma pessoa que ganhou o meu respeito, que foi provavelmente a pessoa mais afetada por esse episódio junto comigo, foi o nosso campeão, o professor Otávio Souza, porque ele era um dos principais professores do Red Quarter e na hora que isso tudo aconteceu, ele foi bastante prejudicado, mas o tempo todo mostrou para mim, para o mestre, a firmeza de que ele era Grace Barra e que independente do que acontecesse, nós estaríamos no mesmo barco. Então, foi com a ajuda do Otávio, ali, chegando junto comigo, que eu consegui reverter e virar essa mesa. E a escola começou a ficar muito forte de novo. E eu pude me reaproximar do professor Filipe Della Mônica, que nós já tínhamos trabalhado ali por uns 10 anos juntos na Califórnia e eu expliquei para ele, falei, Furão, eu tenho esse desejo, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ajudar a Grace Barra no Brasil com essa experiência que nós adquirimos nos Estados Unidos. E, por você, é o cara certo para assumir a escola. Ele falou que aceitaria, que estava dentro e tomou a frente do quartel-general. Eu acho que isso foi em janeiro de 2015 ou janeiro de 2016. Eu acho que janeiro de 2016. E o Furão é também um cara que sempre teve o meu respeito, mas depois que ele assumiu o quartel-general, meu respeito por ele só cresceu e hoje eu acredito que ele é sem dúvidas um dos líderes mais fortes que o mestre desenvolveu dentro da Grace Barra nos últimos anos. Então, hoje o Furão continua à frente do quartel-general. A escola está mais forte do que jamais esteve. Nós temos hoje mais de 500 alunos, três áreas de tatame e todo mundo satisfeito e amarradão. Então, esse foi um dos meus grandes erros em posições de liderança e eu tentei aqui compartilhar com vocês um pouco sobre como eu refleti e as coisas que eu fiz para reverter esse cenário. a cada ano a Grace Barra fica mais forte e por incrível que pareça continua crescendo e a gente vai crescendo em tamanho e conseguindo ficar mais unidos do que no passado. Então, a gente vem nessa trajetória de evolução e a cada geração que surge, ela surge mais forte do que a geração anterior e muitas pessoas ficam às vezes se perguntando como isso é possível. eu acho que a resposta passa por uma série de coisas mas um dos principais aspectos que tornam possível isso é o foco que o mestre sempre teve de passar a informação adiante. eu vejo que na Grace Barra sempre existia uma preocupação em fortalecer a escola do outro e eu vejo que quando o time monta um departamento de suporte quando nós temos um programa de certificação de instrutores um programa sério de certificação de faixas pretas essas são ferramentas que o mestre visualiza para poder passar a informação adiante poder gerar credibilidade controlar a qualidade oferecer o suporte para todos os donos de escolas para os professores para os instrutores para os atletas para os alunos então acho que esse foco em ajudar o outro faz com que a geração seguinte ela venha mais forte que a anterior e eu sou um grande fã do PCI nosso programa de certificação de instrutores eu participo desde o primeiro curso o pessoal mais antigo que está assistindo vai lembrar que o curso era numa apostila de papel se não me engano o primeiro curso do Brasil eu estava nos Estados Unidos participando pela internet nós tínhamos um grupo de professores lá em Campinas dentro da escola do professor Carlos Libere então foi um primeiro curso muito menor menos pessoas envolvidas e desde então o curso vem evoluindo nós estamos aqui em 2019 prestes a lançar o próximo curso e eu fico amarradão em saber que o curso está vindo com tecnologia de ponta hoje todos nós em qualquer parte do mundo podemos fazer o PCI o professor Vitor Estima saiu da Inglaterra veio para os Estados Unidos foi para o Arizona se reunir com o professor Flávio Almeida para filmar uma versão completa do GB2 então hoje se eu quiser eu posso estar lá em Irvine posso ter os meus instrutores assistindo aos vídeos das aulas completas do Vitor podemos usar aqueles vídeos como referência eu fico muito amarradão em ver isso tudo acontecendo eu vou participar do próximo curso como eu disse participei de todos os cursos e tenho certeza que vou aprender muito tenho certeza que todos os professores que vão estar ali dedicando seu tempo compartilhando conhecimento tem muita experiência uma das coisas mais legais que eu acho em fazer parte da Grace Barra é poder aprender com a experiência desses professores nós temos dentro do time especialistas dos programas de criança temos especialistas dos treinos de competição temos o pessoal que curte o Barra Fit então aqui dentro do time nós temos muito conhecimento e eu acho uma das coisas mais fantásticas poder fazer parte do time e poder estar aprendendo com essa galera então estou animado estou na expectativa esperando o 2019 ser lançado e com certeza vou participar do curso o o o o Legenda Adriana Zanotto